Ah, ou você vai ganhar ou eu vou ganhar? Ou vamos morrer os dois juntos? Vai morrer os dois. Se não vai entrar no buraco, eu vou morrer os dois. Salve, salve, galera. Começando mais um videozão nesse canal. Hoje a gente vai jogar aqui o joguinho que muita gente tá jogando agora. Que é ele. O joguinho do Shake, né, meu? É, mano. Vamos que vamos. Caraca, 26 pessoas? Ah, não. É tempo, né? Tempo. Hoje porque eu não tô conseguindo entrar? Oxi. Não, tem que entrar aqui dentro, pô. Ah, aí foi. Pronto. Agora se eu esperar o tempo acabar aqui, começa a partida. Beleza. Só tem quatro. Aí entrou. Oxi, oxi. O tempo parou de contar. Um lado tem três minutos, outro lado tá dois minutos. Eu, hein? Tempo meio doido, hein? Não, isso daqui na frente aqui é o jogador. O tempo é esse daqui, ó. Onze minutos aqui é o que tá contando. Tá vendo? Ó, esse número que tá aqui na frente, dez é o tanto de pessoa que tem. O tempo é o daqui. Aí, ó. Contou. Chegou no zero. Pronto. Começou. É só, vamo ver. Morcego e uma lanterna. Tô começou com morcego e uma lanterna também? Aham. Ah, tá. Tomara que esse povo saiba jogar, né? Eu não sei nem o que tem pra ler nesse jogo. Sabe ler em inglês, Bruno? Lê aí pra nós. Todos vocês vão para a minha casa. Nossa, é muito rápido. Aí eu tô falando. Esse é o Syndra, cadê? É uma dessa casa. Eu achei que ele tá falando é tu ali, Sérgio. É. Eu e Siga-me. O Shine. Aí eu fui. Oxi. Tá todo mundo com bastão. Ah, tá. Agora eu tô com bastão. Eu vi qual a lanterna. Ah, tá. Ah, oxi. O mocego é um bastão. Tô batendo no Bruno. Eu vou bater no Bruno. Deixa eu botar uma musiquinha aqui. A musiquinha é macabra, hein? Bote na briga do hambúrguer. Amo hambúrguer. Esse também. Também. Hambúrguer em primeiro lugar. Lógico. Ah, Pixa ganhou? Que isso, cara? Ih, ó. Olha esses caras. Vamos ver para a cozinha. Vamos ver. O hambúrguer. Ih, é que é essa? O que é a cozinha? Cadê a mesa? Você tá aqui na mesa, Bruno? Vou sentar, porque... Ih, ganhei o prédio. Pizza! 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 Queríamos? Ih, mané. Tocou a pizza já, ó. Dá uma comer? Peguei. Ah, é só clicar na tela. Ih, já comi. Ah. Tá muito fácil. Eita. Começou agora. Grimace, Sheik. Vai, hora de launch o Sheik do Grimace. Eita, vai começar alguma coisa aqui na televisão, ó. Explorador Elizabeth. Aniversário do Grimace. Que criou o misterioso milkshake. Olha, olha. Gente, sim, uma cadeira. Cara, acho que vai acontecer alguma coisa. Ai, ai, ai. Senta, senta rápido, 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 rápido. Corre, corre, corre. Ai, não vai lá e morre. Fica assim, se sentar, vai morrer. Olha, vai começar o filme. Explorador Elizabeth. O filme. Olha, falei o que que começou o filme. Meu Deus. Nossa, velho. O chiquei. Eu sou um menino de papai. Onde é que a gente chega aqui? Ei, irmão. Eu sou o Escanor, tá? Que é o FFC. Escolheu eu? Escolhi, escolhi. Parabéns. O Escanor Markoff. Oxi. Não tem truque. Você vai... Isso aqui é alguma coisa do drink. Você não pode pegar o drink. Você vai pegar o drink. Launch. Ah, gente. Que medo logo aí. Oxi. Espero que você ainda pode continuar jogando na Pest 1. E olá, morri. Ué, tu morreu? Foi. Tá pedindo aqui pra eu clicar no botão. Só que é 45 Robux pro revivir. E eu não tenho. Ah, mano, que jogo safado e matou. Minha irmã é que é essa pizza aqui. Matou essa pizza. Tem uma pizza aqui rolando aqui, ó. A gente tem corredor. Tem que todo mundo dormir. Esse no chat Bruno Rombino. Morreu? Foi. E ela foi dormir. Calma aí de Bruno Tite. Pensando que eu tinha me dado o drink. O bicho fez. Foi me matar. Foi me matar? Me safado, amigo. E chegue. Agora o que acontece? A gente tá pegando alguém ali. Oi? A gente tá pegando alguém ali. Ah, tá. Eu acho que aquela votação ali era pra escolher quem ia morrer. A gente te dará pra escolher quem ia morrer. Não tem... Você está pegando alguém ali. Eu acho que tá pegando alguém ali. Já pegando alguém ali. Tá. É, o início é o real. A avança dele vai controlar o mundo. E, cara, tem um tal de seed aqui, ó. O pessoal vai pra floresta. Vamos pra floresta agora. Sai de onde estava. Ih, mané. Vai ligar mesmo, a tela não funciona. Ah, sim, feio. Clica na tela. Não funciona, não. Ih, se deu mal, Bruno. Aí, tem alguma coisa me seguindo. Aí, tem alguma coisa vindo na minha direção. A morte lhe aguarda, Bruno. Funcionou, funcionou. Aqui, ó, Bruno. Fui no servidor aqui. Os caras escolheram pizza pra não arrumei. Escolheram pizza? Bom, a pizza hoje, cara, é bem. Tá feio pra caraca aqui no Rio, né? Não, não. Aqui, pra trás. Filma a cabana. A pista que está lá, vamos entrar. Oxe, é, eu tava na loja no estante. Oxe, já entrei na cabana. Cuidado, Bruno, tu vai morrer. O que é o servidor? Eu comecei outra partida aqui. Os caras escolheram todo o hambúrguer pra comer. Start. Vamos procurar o... Abrir mês. Encontra uma pista. Começado. Pô, cara, por que ele não traduziu isso aí, mano? Caraca, você entrou na pista. Mais prazer aqui pessoal. Eu não me ligue, né? Eu não me ligue, né? Fico fazer o quê? Estamos presos em um buraco. Está fechado. Aliás, está aberto, precisamos sair. Esse jogo é safado. É tipo um quebra-cabeça, né? Ih, mano, eu morri. Ai, 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 vai morrer. Ai, 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 ai. Nós temos que ir escalar e agora vamos subir. Ah, ui, tudo aí. Ai. Não, velho. Engraçado que o jogo fala tipo assim, naquela hora de escolher, ele fala, escolha um amigo ser. É, pra morrer. Né? Jogo safado. Ah, e se eu cair do parkour aqui, concentro eu vou morrer. Ai, como ele tá ficando escuro. Ai. Íbulo. Foi. Consegui o plano sobre... Consegui. Uma terninha sem vergonha, velho. Meu Deus, olha que bicho feio. A pizzazinha tá aqui, ó. Pizza não. Um burro que sei lá. Oh, oh, oh. Bichinho feio, olha só. Conseguiu o plano sobreviver aí no parkourzinho? A imagem do parkour, né? É, eu passei do parkour. Vamos ver outro desafio. E só tá eu e uma garota, mano. Só foi ela. Os outros tudo morreu? Morreu geral. Geral morreu foi de F. Caraca, a garota já subiu. Ah, tá. Foi aqui. Eu comecei outra partida aqui, então... Tem os caras que correm pra lá e pra cá. Eu já tô aqui em cima já, mano. Se for aqui no mapa, eu já vou ganhar. Tô com o Rafa já. O milkshake me matou. Como é que ele te matou? Ele te comeu? Não. Ele me matou na outra partida lá. Ele me puxou assim. Mas como é que ele mata? Ele engole? Ele morde? Como é que ele faz? Pior que não apareceu nada. Ele só me puxou pra baixo assim. E aí a tela ficou... Você pode continuar jogando. Aperte no botão de reviver abaixo. Só que aí tinha que pagar 45 Robux. Ah, tinha que pagar com Robux, né? É. E agora eu tô tipo de F, hein? Tô sozinho agora. Não. Que? Tá lá do outro lado dela. O milkshake mandando a gente ir beber. Vai lá, pô. Eu não. Vai que ele... Ele chega lá e ele fala... Agora você vai ser a bebida. E me mata de novo. Mas esse bicho é feio, pô. Pô, agora eu tô ali, hein, mo. Deixa eu falar com o cara lá. Oング imenso é real. Ah, encontre é pista. Tem que encontrar uma pista agora. Oh... Encontrei é pista. Encontrei primeiro aqui, ó. Ai, corre, 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 corre. Bruno Tite encontrou. Mandaram a gente pra uma floresta, boi. Tá floresta velha feia, menino. E agora? O que será que vai acontecer? Mandaram a gente pra uma floresta agora. A garota... Vamos lutar? Vem, pô. Eu não sei, mas esteja pronto. Ih, mané, eu vou lutar agora, hein. Cadê? Ai, Bruno, mete a porrada no... Eles estão aqui, lute. O bonequinho tudo fedorento, mané. Vai lutar contra o milkshake, é, Bruno? Não, é um bonequinho aqui. Vai, Bruno, vinga a minha morte, Bruno. Mata eles. Vai, garota, eu tô comendo os HP, garota. Vai lá bater nele, hein. Caraca. Vai, filha, tu tá com mais HP aqui, ô? Ai. Os caras mudaram a gente aqui pra uma floresta, velho. Que esse cara doido. Eu tô no cemitério agora, mano. Eita. Oxi, é pra ir pra onde? Isso é alguma coisa com o Grimace, vamos ver. Só ficou eu e a Jesse. E aí? Falaram pra encontrar uma pista, não deu nem tempo de ler, já encontraram. Aqui é a segunda pista, aqui, ó. Gente. Achei a terceira agora. Tem que procurar os papéis. Eles apete... Apenas. Olha. Agora a gente tá indo pra outro lugar, eu acho. Agora a gente tá num... Dois buracos, temos que escolher um. Ih, mané. E agora? Ih. Dezenove segundos. Agora eu vou de F. Eu vou entrar no mesmo buraco que ela. Não sei. Agora eu tenho que procurar o outro. Ah, eu sou ruim. Tu não vai ganhar. Você vai ganhar ou eu vou ganhar? Eu vou morrer os dois juntos. Vai morrer os dois. Se não vai entrar no buraco, eu vou morrer os dois. Ah, porra. Às vezes ela entrou no buraco, velho. Ela não entrou e eu não entrei, velho. Morreu os dois. Eu vou ser a menina que tava a ver pra morrer ou foi? É, pô. Em vez dela, tipo assim, ela escolheu... Em vez de ir no mesmo buraco que eu, eu falei, pô, se eu morrer, morre os dois juntos, né? Mas no mesmo buraco, não. Ela queria ir no um, aí ficou esperando, esperando. Eu também fiquei esperando ela ir. Morreu. Aí, tem que fazer o parkour aqui. Ainda bem que eu sou muito pro play. Aí, consegui. Sou muito bom no parkour, filho. Esqueça tudo. Se você curtiu, deixa o like. Tamo junto. Valeu.